O valor do trabalho Todos carecemos de alguma coisa Porém, é indispensável convir Que para receber é preciso dar Emmanuel Mantente ativo do trabalho O pior caminho nas estradas da existência É sempre o da ausência do trabalho Deixar de trabalhar no bem Pelo abandono dos compromissos assumidos Ou pela inércia na busca de novos desafios É o sapão enganoso Que lança os incautos dos abismos do desespero e da dor Em meio às desiluções, trabalha Imerso nos tumultos dos pensamentos em desalinho Trabalha Sob o guante do remorso Ante a infração das leis divinas Trabalha Abandonado, caluniado, perseguido ou triste Trabalha ainda Ansiando pelo repouso Pouso diante das fadigas constantes Trabalha sem interrupção O trabalho é o único remédio que se aplica a qualquer tipo de enfermidade Sem contraindicação ou cautelas Mantendo-te no trabalho contínuo Encontrarás a claridade mental Para a solução dos problemas que te afligem Educando aqueles que te espreitam Armando ciladas contra o equilíbrio da tua mente Não te detenhas Sob o peso das provações Compenetra-te do valor do trabalho E segue trabalhando Sintonizando-te com Jesus O excelso trabalhador de todas as horas Para prosseguires lutando Ativo e feliz Rodrigo Milhetes Fraternais Tchau Tchau